Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa desta quinta-feira, 17 de maio de 2018, vamos ver o resumo até aqui do meio de semana pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. A sexta e última rodada do Grupo 8 aconteceu ontem, quarta-feira à noite, com as duas partidas. Em São Paulo, na Arena do Allianz Parque, no Palestra Itália, o Palmeiras atingiu a sua meta, garantiu o primeiro lugar geral na fase de grupos e venceu com gols de Borja, no segundo tempo, por 3x1, o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Palmeiras só abriu o placar no segundo tempo, aos seis minutos. Mike cruzou o rasteiro, o goleiro Vieira bateu roupa e, na sobra, o atacante Miguel Borja empurrou para o gol. Precisando da vitória, três minutos depois, o Júnior foi para cima e conseguiu um pênalti a seu favor. O zagueiro Luan atropelou o atacante Telco Dierres dentro da área e o juiz marcou. Na cobrança, a barreira bateu forte no canto e o goleiro Fernando Pras pulou certo e defendeu. Defesaça de Pras! O Verdão ampliou aos 14 minutos da segunda etapa. Fernando Pras ganhou o leitão, isolou a bola para o ataque. A zaga colombiana ficou indecisa. O atacante William Bigode dominou e tocou para Borja, que esperou a saída do goleiro e deu uma linda cavatinha a la Messi. O golaço! O Júnior Barranquilla diminuiu com um gol polêmico aos 21 minutos da segunda etapa. Xará serviu no capricho para o atacante Telco Dierres na banheira para marcar o gol de honra. Presidente Gagliotti! Foi no DVD! E estava fácil! O Palmeiras garantiu o primeiro lugar geral na fase de grupos com o hat-trick de Miguel Borja, que pegou a sobra e só empurrou para o gol aos 23 minutos da etapa final. Fim de papo no palestra Itália. Jogará as decisões em casa nas próximas fases. Palmeiras 3, Júnior Barranquilla da Colômbia 1, como consolo, jogará a segunda fase da Copa Sul-Americana. A classificação geral final do grupo 8 ficou assim. O líder, o Palmeiras, com 16 pontos. Em segundo, o Boca Juniors, com 9. Os dois classificados às oitavas de final da Copa Libertadores. Em terceiro lugar, o Júnior Barranquilla da Colômbia, com 7, disputará a segunda fase da Copa Sul-Americana. E em quarto lugar, o Aliança Lima do Peru, com um ponto, foi eliminado. E já dizia o profeta Muricy Ramalho que a bola pune e puniu o Júnior Barranquilla da Colômbia. Porque em Buenos Aires, na Argentina, no estádio de La Bombonera, deu tudo certo para o Meia Boca Juniors, que avançou no sufoco às oitavas de final com o Chocolate, por 5 a 0, diante do eliminado Aliança Lima do Peru. O passeio do Boca Juniors começou aos 11 minutos de partida, com o chutaço do Meia Cardona para o gol. O Boca ampliou aos 19 minutos em chute cruzado do lateral esquerdo, Fabra. O ex-cruzeirense Ramon Ábila atropelou aos 34 minutos para os chineses. Tava mamão com açúcar e o Boca Juniors transformou em goleado aos 41 minutos da etapa inicial, de novo com Ábila. E para fechar o Chocolate na caixa de bombom, o atacante Carlitos Tevez marcou seu aos 9 minutos da etapa final. Ainda pelo encerramento da quinta rodada do Grupo 4, ontem, quarta-feira à noite, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Flamengo garantiu a classificação antecipada às oitavas de final, ao vencer em casa por 2 a 0 o Emelec do Equador. O carinha do jogo foi o atacante Everton Ribeiro, que aproveitou a confusão na área equatoriana, pegou o rebote para estufar as redes e abriu o placar para o rubro negro carioca aos 3 minutos da segunda etapa. E relembrando o Zico, em bela cobrança de falta do artilheiro da noite, Everton Ribeiro, que garantiu a vitória e a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América, nos agréscimos finais da partida. Fim de jogo no Maraca, Flamengo classificado 2, Emelec do Equador 0. A classificação atualizada do Grupo 4 está sim, o líder é o River Plate com 11, em segundo o Flamengo com 9, esses dois já garantidos na próxima fase. Disputa aí o terceiro lugar e vaga para disputar a segunda fase da Copa Sul-Americana, terceiro independente é Santa Fé da Colômbia com 4, em quarto o Emelec do Equador com apenas um ponto conquistado. A sexta e última rodada do Grupo 4 acontecerá na próxima quarta-feira, 23 de maio, às 9h45 da noite, horário de Brasília, com as duas partidas. Valendo aí o primeiro lugar no Grupo, em Buenos Aires, na Argentina, no Caldeirão do Estádio Monumental de Núñez, o River Plate enfrentará o Flamengo. E valendo o terceiro lugar do Grupo e Vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, em Guayaquil, no Equador, no Estádio Jorge Capriol, o Emelec do Equador receberá o Independente Santa Fé da Colômbia. A quinta rodada do Grupo 1 aconteceu anteontem, terça-feira à noite, com duas partidas e definiu os classificados às oitavas de final por antecipação. Em Manturim, na Venezuela, no pasto do Estádio Monumental de Manturim, com três gols do time brasileiro no segundo tempo, o Grêmio bateu fora de casa por 2x1 o Monagas da Venezuela. O tricolor gaúcho só abriu o placar aos 23 minutos da segunda etapa, com a ajudinha do goleiro Barroja, o Meia Ramiro arriscou de longe e a bola entrou no cantinho. Deu emoção nos acréscimos finais da partida. Aos 46 minutos, o zagueirão Kahneman desviou contra a própria meta e empatou a partida para o Monagas. E aos 51 minutos, o Grêmio garantiu a classificação em cobrança de pênalti do Meia Jailson. Fim de drama no pasto de Mandurim. Monagas da Venezuela, um Grêmio classificado, dois. E em Montevideo, no Uruguai, no Estádio Luiz Franzini, o Serro Portenho também avançou com um gol único nos acréscimos finais do atacante Diego Churim, na vitória fora de casa contra o defensor do Uruguai. A classificação atualizada do Grupo 1, o líder é o Grêmio com 11, em segundo o Serro Portenho com 10, as duas equipes já classificadas na próxima fase. Disputam em terceiro lugar e uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Defensor do Uruguai com 4, em quarto o Monagas da Venezuela com 3 pontos. A sexta e última rodada do Grupo 1 acontecerá na próxima quarta-feira, 23 de maio, às 7h15 da noite, horário de Brasília, com as duas partidas. Em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio, para confirmar o primeiro lugar no grupo, o Grêmio receberá o defensor do Uruguai, que ainda buscará garantir a sua vaga na Copa Sul-Americana. E em Assunção, no Paraguai, no Estádio Laola Agzu Graná, em busca do primeiro lugar no grupo, o Serro Portenho enfrentará o Monagas, que buscará a milagrosa vaga na Copa Sul-Americana. A quinta rodada do Grupo 7 acontece hoje, quinta-feira, 17 de maio, às 9h30 da noite, horário de Brasília, com as duas partidas. Em Cabudari, na Venezuela, no Estádio Metropolitano de Lara, em briga direta por uma das vagas nas oitavas de final, o Corinthians busca a classificação antecipada às oitavas de final e encara o perigoso Deportivo Lara, da Venezuela. A classificação do Grupo 7 está sim, o líder é o Corinthians, com 7 pontos, segundo o Independiente, da Argentina, com 6, terceiro Deportivo Lara, da Venezuela, também 6 pontos, em quarto, o Milionários, da Colômbia, com 4. E em Bogotá, na Colômbia, no Estádio Nemézio Camacho, no El Campin, em outra disputa direta por uma das vagas nas oitavas de final, o Milionários, da Colômbia, enfrenta o Independiente, da Argentina. E você, confere o resumo destas partidas no meio de semana pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, no próximo sábado, 19 de maio, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. E você, confere tudo o que aconteceu no meio de semana na Copa Libertadores da América, na quinta-feira, 19 de abril, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as informações dos nossos novos vídeos. Gostou da nossa produção? Deixa um like aí para a gente continuar a cobertura da Copa Libertadores da América. E você pode marcar o nosso vídeo como favorito para que seus amigos assistam também a cobertura da Copa Libertadores da América. E a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Muito obrigado! Aplausos